Música 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 Oi, oi, cara de boi! Oi, cara de boi! Oi, oi, oi Oi, gente, oi, eu tô um pouco acelerada, não repara não Eu tô um pouco acelerada, quem tá acelerada? Eu? Eu tô acelerada, quem? Eu? Eu? OU Música 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 Mas pra essa sombra pegar, eu tenho que molhar ela, então.... Música Não, tô brincando Calma né, pra todo Música Música Puxe aqui! Eu estou escrito puxe aqui Música Música Nunca me senti tão maravilhosa na minha vida Não, é o contrário Não sou muito sedentária Eu não recuso desafios Se chegar aos 150 mil likes, eu raspo a sobrancelha mesmo Eu te peço um like E eu se inscreva Você dá like Você se inscreva Então, bora esse daqui